Olá pessoal, tudo bem? Minuto OAB. Vamos gravar um tema bem importante? Sem dúvida nenhuma, muito importante. Desconto salarial. Bom, quando eu falo em salário, eu lembro do artigo 458 e a súmula 342. Então grave isso, gente. Quando é feito um desconto salarial, tá certo? Pelo empregador, com autorização prévia do empregado e por escrito, por exemplo, assistência médica, doutor lógica, médico hospitalar, não há impedimento ou irregularidade nenhuma. Então uma vez que o empregado aceita e é feito aquele desconto, não há problema nenhum. E quando eu falo em desconto no salário, é importante ressaltar o quê? Que se for um ato doloso, um ato intencional do empregado, por exemplo, ele quis causar aquele dano. Nesta hipótese, pode ser feito o desconto, tá ok? No salário do empregado, até recuperar a empresa esse valor que foi perdido, tá bom? Agora se for um ato culposo, um ato que ele não quis fazer, se for um ato culposo, com certeza, para ter o desconto, tem que estar em contrato. Então, para fechar, desconto no salário é possível? É, desde que, se o ato for doloso, pode ser feito o desconto. Se for culposo, tem que estar em contrato. E se tiver, por exemplo, assinatura do empregado, autorização do empregado, poderá ser feito sem problema nenhum, tá certo? Com assistência médica e odontológica. Temo importante, tá gente? Remuneração e salário, artigo 457, 458, remuneração é gênero e uma de suas espécies é salário. Vamos falar muito sobre esse assunto e eu te espero nos próximos vídeos. Tchau!